Aqui é o Lázaro Rosa, para trazer algumas informações para vocês que acompanham o meu trabalho aqui nas redes sociais, que sabem da nossa luta contra o extremo direito, contra essa turma que defende ditadura, que tenta ir golpe de Estado só porque perderam as eleições, que se dizem defensores da liberdade de superação irrestrita, que se dizem contra a censura, mas que agora estão tentando me censurar. Eu recebi um comunicado da polícia informando que o senador Flávio Bolsonaro pediu para abrir um inquérito por conta de uma postagem que eu fiz no X, no antigo Twitter. E nessa postagem eu apenas repliquei uma matéria do site The Intercept, que diz que o senador financiava, na época que era deputado estadual, ele financiava imóveis da milícia e tinha lucros com isso. Então só repliquei essa matéria e no mesmo tweet eu comentei sobre o caso Marielle Franco, que todo mundo sabe que ela foi assassinada com a ajuda de miliciano. Então apenas comentei, mas esse fato junto no mesmo tweet ele não gostou e agora está tentando me censurar, está tentando me calar, na verdade tentando me intimidar, mas isso eles não vão conseguir jamais. A gente vai continuar a nossa luta sempre, nós estamos incomodando bastante, isso é fato, desde 2022 que a gente tenha recebido muitos ataques, muitas tentativas de censura, nenhuma delas deu certo. Pelo contrário, a gente só tem fortalecido aqui a nossa luta nas redes. Então isso não vai funcionar. Outros influenciadores também estão sofrendo esse assédio judicial. A Karina Santos, ontem mesmo ela postou, ela acabou sendo condenada a pagar 5 mil reais. Mais uma vítima aí desse pessoal da extrema direita, que se diz defensora da liberdade de expressão e restrita, mas a gente sabe que isso daí é tudo hipocrisia, é tudo mentira. É tudo para calar quem pensa diferente deles e quem condena todas essas pautas absurdas que eles defendem. Então, o senador sabe que quando ele entra na justiça contra qualquer pessoa, entre as suas comuns, ele é uma pessoa influente, tem poder, sabe disso. A gente tem um custo para se defender. A gente precisa pagar para se defender porque não é uma coisa simples. Vou deixar aqui também no vídeo a Chave Pix para quem quiser ajudar a gente a continuar lutando, a continuar batendo nessa galera. A gente não vai desistir de forma alguma. Como eu disse, isso aqui é só o começo. Esse aqui é só o começo de um futuro aí que a gente está bem otimista dentro da esquerda, de uma renovação bem interessante. Então, conto com vocês para que a gente continue firme e forte lutando contra a extrema direita, contra essa galera aí que dispara fake news, negacionismo e todo tipo de preconceito. Tá bom? Conto com vocês e contem sempre comigo também aqui para a gente lutar juntos.